Lembrar você Dói mais que a tentativa de esquecer Qualquer lembrança viva faz sofrer meu coração Lembrar você não me redime dessa vã paixão Lembrar faz mal, só me deprime Até já foi sublime, mas não é mais não Lembrar você hoje é um castigo Não é bem querer Não quero você comigo O afeto de um novo abrigo é o que eu preciso ter Porém você me assombra Não passa Não volta Não some Nem deixa Esse amor morrer Lembrar você Dói mais que a tentativa de esquecer Qualquer lembrança viva faz sofrer meu coração Lembrar você não me redime dessa vã paixão Lembrar faz mal, só me deprime Até já foi sublime, mas não é mais não Lembrar você hoje é um castigo Não é bem querer Não quero você Não quero você comigo O afeto de um novo abrigo é o que eu preciso ter Porém você me assombra Não passa Não volta Não volta Não some Nem deixa Esse amor Morrer A CIDADE NO BRASIL